Começando aqui com os pets do inscrito rico, basicamente mano, o croc do passe de batalha passado, o brigão, o relâmpago e mais aqui 4 pets mano. Lembrando que 5 pets aqui é de passe de batalha, aliás, eu acho que esse aqui também é de passe de batalha, então 6 pets aqui eu acho que é de passe de batalha, me corrija se eu tiver errado. Mano, dá muito like nesse vídeo galera. E dá um link aqui em cima galera, 483 gcubes mano, com certeza ele vai comprar o passe de batalha desse mês mano, olha isso aqui, 500 gcubes de bobeira. 9 efeitos de espada aqui também mano, você é louco, o bichão tá aqui tá mano, olha isso, ele já tem a asa galera, essa aqui é a asa nova se eu não me engano. A asa lá, rica cara, não é mano, eu tô muito louco galera, é a asa mano, eu tô ficando louco não, acho que é a asa mesmo. Caraca, o bichão tem muita grana, 24 efeitos de flecha mano, que que é isso cara, olha essas setas aqui que lindas. 12 dancinhas, tudo mais, é bonitinho, 23 passos mano, sim, pegadinhas, mano, você é louco cara, sério, essa conta aqui é fenomenal galera. Juro, é muito rica. Ele tem o bloco de lã, o de madeira não tem, handstone não tem e obsidia também não tem galera. Então somente que o blocozinho de lã é o rabisco. Aqui tem uns tesourinhos e tudo mais, é uma coisinha básica aqui e tudo mais, eu vou tipo tirar obsidia que não vai dar pra proteger a cama. E colocar trap aqui de pegada aqui né, tipo de que prende o cara. Aqui nas runas ele é level 74 nível total. HPSU que é level 3, cê é louco. Um level 2, level 2, level 2, level 2, level 1 e level 2. Ele tem um level 1, o resto aqui level 2 e um level 3. Cara, dá pra ele tirar isso aqui e colocar uma espada, tá ligado? Aumenta um pouco o nível de runa dele e ele dá um pouco mais de dano. Aqui no proteção, como vocês podem ver galera, ele é basicamente full proteção, level 3. Aqui no Shura, ele até agora tem um level 3, dois level 2, mais um level 2, mais um level 3, level 3 ó, três level 3. E não, quatro level 3, caraca, e três level 2. Aqui ele nasce com tesoura, aqui ferro, ferro, tumba de gold né, quando ele morre ele nasce com gold, mais ferro. Ele nasce com 16 ferros, dois golds e quando ele morre ele tem um gold e a tesourinha. E essa aqui é a conta do Soi BMGO, cara, muito louca. Eu particularmente curti pra caramba a conta dele galera, cheia de itens, cheia de cube aqui tudo mais, itens top. E agora bora jogar na conta dele e ver como que é na ação. Bom, isso aqui tava na partida na conta do inscrito rico, maravilhoso aqui, vamos aqui, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui ó. Ele tem alguns golds já né mano, o importante aqui infelizmente é que ele não nasce mano com tipo picareta, machado e tudo mais. Ele prefiro nascer com minérios e tesoura, então a gente tem que comprar as paradinhas todas aqui mano, esse é o tenso. Mas tudo bem cara, tudo bem, será que com esse G3 ele vai comprar o passe de batalha né mano, tipo obviamente que eu não vou comprar né. Vai saber né cara, acho que não é pro passe de batalha, sei lá, mas provavelmente deve ser né galera, provavelmente deve ser pro passe de batalha, não sei. E mano, na moral galera, dá muito joinha nesse vídeo, cara não esquece mesmo do seu like, é muito importante, de verduras mesmo, tá aí, é isso velho. Nossa, que isso bro, me jogou fora hein, peraí gente, vem aqui, esse cara é forte, só não quero que ele me bata, peraí, nossa, cê é louca velho. Mano, como foi isso moleque, esqueça tudo papito, aí ferrou, aí lascou tudo mano, aí perdi a cama, perdi a dignidade, perdi tudo parceiro, juro. Aí, ferrou é o mundo pra mim aqui velho, juro, meu time não protege a cama, mano eu tenho muito azar com o time né velho, os cara nunca, 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 nunca protege a cama aqui mano, nunca, 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 tipo, cê tá maluco. Peraí time aqui, boa, mas também não é obrigação de ninguém proteger a cama né mano, peraí, tive que, uou, GG. Tá, peraí, vamos lá, chura do inscrito funciona, por favor cara, meu Deus do céu, tem que funcionar esse chura aqui, porque eu preciso muito dele. Vou aproveitar aqui também e pegar esse gold que tá aqui, uou, bastante gold cara, vou fazer essa parada aqui, vou fazer também outro parapente. E o inscrito ali tá correndo, inscrito não mano, que eu tô louco, que eu tô com a palavra inscrito na boca velho. Oh, que isso, what? Mano, como assim velho, cara, muito louco bicho, já era, matei o vermelho inteiro. É, o verde tá bem folgado mano, pra ser sincero com vocês, é o cara que, tipo, quebrou minha cama né cara, aí eu não, sei lá, não, 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 não curti tanto, tá ligado bro? Eu não, não, não gostei, não gostei. Ah, cê jura que isso aqui é por trampolim? Obrigado mano, o trampolim me ajuda tá cara, de uma forma ou outra. Pera, boa, peraí, esse cara aqui é bom hein, esse cara aqui é bom. Pera, o inscrito não tanca não, calma aí, deixa eu correr dele, ae, boa galera. Tá, seguinte, tem três TNT mano, esse é um momento ótimo pra mim né velho, tipo, um momento muito ótimo pra gente fazer uma coisa chamada explosão, cara. Não, 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 eu dropei TNT pro cara, putz. Ah mano, eu mosquei agora, nossa, é louco velho, peraí, não, eu dei a bomba pro cara né, não, literalmente, eu dei a arma pra ele me matar agora pra ele velho. Meu pai amado, quase que eu fiz a maior, não, quase que eu fiz não né, eu fiz a maior merda agora velho. Tá, tudo bem, falta um do Grimm que eu não faço a mínima ideia de onde ele esteja, provavelmente na ilha, será? Não, não tá na ilha. Cara, o azul eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que a grande maioria é bot. Não, não é bot não. Tá, os caras tem consciência da parada aqui. Esse cara tá com consciência. Toma mano. Boa, ô louco, não matou? Como assim? Caraca. Ah mano, aí trolou hein. Boa. Nossa, GG. Caraca, voltei pra cima mano, que loucura velho. Bergson do céu mano, Bergson do céu, peraí. Vai pro void, vai pro void, boa. Vamos lá velho, vamos lá, vamos pro meio galera. Caraca mano, que parada louca mano. Nossa, eu deveria comprar tipo ovo de dragão mano, que eu acho que vai ser muito bom pra mim velho, ter ovo de dragão. Porque daí a gente vai conseguir literalmente pegar os itens aleatórios, tá ligado mano? E com esses itens a gente consegue ficar forte. Mano, a conta dele é muito boa, só que o que tá me ferrando muito é que eu não tô conseguindo tipo assim, recuperar o HP quando eu mato os caras. E ele tem um chura forte, tá ligado? Esse é o problema velho. Mas tudo bem mano, eu vou comprar maçã aqui pra recuperar meu HP, juntar um pouquinho aqui pra comprar o ovo de dragão. E com o ovo eu quero literalmente mano, que venha diamante, coisas do tipo, pra gente ficar muito poderoso. Esse verde que tá vivo, ele é muito poderoso também cara, então a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Olha que o passo de batalha, vamos dar uma olhada. É, nada muito bom que veio aqui cara, mas tudo bem. A gente vem aqui, compra um ovo de dragão mano e perfeito, vamos ruxar. Gente, basicamente mano, eu acho que eu vou dar um rolê aqui na ilha do azul, tipo tentar quebrar a ilha deles, não sei. Eu acho que, acho que vai dar bom, vai dar bom um pouquinho, tá ligado? Um pouquinho acho que vai dar bom, não sei. Saca, tipo, não sei o que vai acontecer aqui não. Tá, o problema é que eu não tenho mais parapente né, é um grande X a questão. Boa, peraí. Vamos dar aquela fugidinha. Fugidinha o caramba, bora. Pera, olha eu morrendo hein. Um, um, um. Olha, pelo amor de Deus inscrito. Essa é a hora dessas runas funcionar cara. Juro, recuperou um pouquinho, tá beleza. Mano, juro, esse é o momento da runa dele, tipo, recuperar meu HP, tá ligado? Quando dá essas tretas, meu Deus. Peraí, vem aqui. Boa, beleza, matei esse cara. Ai cara, vou comprar isso, vou comprar isso. Fechou. E let's go galera. Ó, o green tá ali mano, o green tá ali. Uh, sem ferros. É, não é tão útil pra mim não. Não no momento aqui não. Boa. Tá, vou tentar explodir ele. Não. Joguei bola errada, velho. Calma mano. Ah! Caraca velho. Tá, vamos tentar ir pro meio. Bora, 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 bora. Calma. Uou, GG, o azul tá indo ali. O azul tá no meio também, cara. Então, vamos tomar cuidado. Eita, preula, acho que o azul me viu, hein. Acho que o azul me viu, não. Acho que não viu, não. Não sei, duro que ele tá pegando esmeralda aqui no meio. Cara, tem três gold, velho. Putz, mano. Se eu tivesse, mano, literalmente mais um gold, eu comprava mais uma vez a parada aqui do ovo de dragão, velho. Juro pra vocês, galera. Joguei uma TNT lá, derrubei o cara. Uou! Não! Peraí. Não. Ah, mano. Fiquei focado no cara, o costinha me pegou. Provavelmente é o meu fim, galera. Pera, pera. Bora. Calma. Boa. Pera. Calma aí. Uh! Boa. Calma, calma. Nossa. Tô conseguindo comprar correndo. Pera. Que partida tensa, velho. Jura. A conta descrita é muito boa, só que, velho, infelizmente, caímos com players, assim, muito fortes, tá ligado? Muito, muito, muito poderosos. E aí, mano, de boa? Vamos. Com certeza eu vou morrer esse cara. Ele é muito forte. Olha, tem runa melhor que a descrita. Não. Não. Ah, velho, ele era muito poderoso esse cara do verde, mano. Você é louco, velho. Mas a conta descrita é muito boa. Infelizmente, a gente deu sorte, né? Mentira. A gente deu azar, quer dizer. Infelizmente, a gente deu azar de cair com um cara muito pro player, mano. A gente deu azar de cair com um cara muito boa.